Inclusive pedindo desculpa ao telespectador, porque a gente é pai, tem filho e é complicado você cobrir um caso como esse. Mas essas crianças já foram recolhidas, foram levadas para um abrigo depois de alimentadas. Chegando lá, naturalmente receberam todo o apoio, todo o carinho. E agora há pouco nós recebemos inclusive a informação, Silvia, que essa mãe, ela recebe alguns benefícios por causa dessa criança especial. Ou seja, ela não tem como trabalhar, esses benefícios é justamente para que essa mãe se dedique a esses filhos aqui. Mas não era isso que ela fazia, ela dizia que saía daqui para trabalhar e deixava as crianças sozinhas. Agora há pouco nós presenciamos o momento em que o pai chega aqui, não é o padrasto, o próprio pai chega aqui, ele é conduzido também para a delegacia. E nós recebemos a informação que foi flagrante nesse caso, tenente. O pai e a mãe, nesse caso, respondem sim, até porque o pai não tem como alegar que a culpa era da mãe. Na verdade é um jogo de empurra que a gente vê aí, né? Porque a mãe disse que estava trabalhando. Então, como já foi dito, ela recebia esses benefícios. Ela não poderia estar trabalhando, os benefícios que a gente apurou, no mínimo dois benefícios aí. E ela saía para trabalhar. E aí, enquanto eu fui buscar a comida, que eu pedi para um comerciante para poder dar para essa criança, ela chegou aqui na casa. E a gente alimentou e foi levado ela para a delegacia. E quando a gente retornou aqui para poder gravar a reportagem, foi o momento que a gente fragou o pai com a música ligada aqui dentro da casa, sentado no sofá. O pai estava com o som ligado, sem nenhuma preocupação, nem notou que os filhos não estavam aí. Foi uma surpresa para nós encontrar esse pai com o rádio ligado no sofá aí. E eu perguntei para ele se ele sabia o que tinha acontecido. Ele falou que sabia, mas o culpado era a mãe, porque ele trabalhava e ela tinha que ficar em casa. Então, é uma situação triste, de falta de responsabilidade, de falta de amor ao próximo. Não é o próximo, não. É o filho. O próximo é uma pessoa mais distante. Mas é o próprio filho. É uma situação muito triste e que a gente tem que tomar as providências. A emoção foi muita, mas a questão policial, ela tem que falar mais alto e tomar as devidas providências. Porque, segundo foi informado, já é a segunda vez que o Conselho Tutelar é chamado que acontece essa situação. Na primeira vez, no outro dia, eles estavam aqui. Então, o nosso empenho dessa vez é para que medidas realmente sejam tomadas para que essas crianças sejam resguardadas como seres humanos. Agora, Silvia, durante a nossa entrada aqui, o presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara Municipal apareceu aqui também. Ele estava acompanhando a nossa transmissão ao vivo, que pode ser feita a partir de agora, vereador, com relação a essas crianças, a essa família, nesse caso aqui, do fim social. Boa noite. Boa noite, Fred, e todos com os assírios da TV Record. Parabenizar a equipe do Tenente Kleber, que tem feito trabalho extraordinário, e toda a equipe de vocês. Nesse momento, agora, como presidente da comissão, estar aí indo até a delegacia, acompanhar o caso de perto e dar total apoio a essas crianças em primeiro lugar. Colocar no abrigo e dar aquele tratamento digno que ela merece. Tá isso, Silvia. A gente até agradece ao presidente e a gente vai seguindo daqui, Silvia, porque, assim, é uma situação tão delicada que nós mostramos hoje no Cidade Alerta, parabenizando toda a equipe que inicialmente chegou aqui, depois o Tenente Kleber também com toda a equipe. E o que a gente espera a partir de agora, Silvia, é que essas crianças possam ter um tratamento digno, como deveria ser. Não o que elas estavam recebendo aqui nessa casa. Como o Tenente deixou bem claro, o pai chegou logo depois, entrou o Silvia na casa, foi ouvir música. Não perguntou pelas crianças nem nada. Eu até conversei com ele, ele disse que não, que a responsabilidade era da mãe, não dele, porque ele estava trabalhando. E que tinha deixado ela aqui para cuidar dos meninos. Ou seja, dois irresponsáveis, os dois foram detidos, levados para a delegacia, e agora podem, correm o risco, inclusive. E é o que a gente espera, sinceramente, de perder a guarda dessas crianças. Silvia.